Um cacho bem cuidado é muito mais que cabelo. É autoestima, é confiança. Aqui a gente sabe que cada cacho conta uma história. Onde já se viu transformar todo mundo em uma versão igual, quando cada cabelo é único? Cada cacho tem sua própria textura, forma e história. É isso que torna o seu cacho tão você. E olha essa volta, e essa curva, e esse volume. Desde sempre, os cachos representam não apenas uma forma de beleza, mas também um símbolo de status, poder e conexão divina. Na natureza, na ciência, na matemática. E quando a gente aprende a cuidar de cada um deles da forma certa, quando a gente se torna dona dos nossos cachos, o espelho devolve mais do que a nossa própria imagem. Ele reflete quem realmente somos. A beleza não está em seguir regras, mas em descobrir o que funciona para você. Por isso, chegou a hora de cuidar de você por completo, de dentro para fora. Em breve, sua melhor chance de ser dona dos seus cachos e de si mesma. 19 de novembro, Black Week, dona dos meus cachos. 느낌 de merda. Palac保... 40 de novembro...